Estamos de volta com a análise de notícias. O nosso assunto agora é a possibilidade do trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, ter aí o 13º reduzido pela metade. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo, juntamente com a Ludmilla, aqui o advogado Matheus Scudeller. Boa noite, Matheus. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ô Ludmilla, aí é aquela questão que a gente chegou a falar um pouco mais cedo, em off, o trabalhador está aí enfrentando uma situação de um novo normal que pode afetar o seu bolso. O Matheus, que é o nosso convidado aí, está aqui justamente para tirar algumas dúvidas da gente e de quem tem casa. Mas é como se já não estivesse sendo afetado de diversas formas. A gente viu aí o preço da cesta básica disparar, óleo, arroz, quase 20% de reajuste e gasolina também no mesmo bojo, preço da construção, custo da construção civil também em alta. A gente percebe aí um movimento de aumento de muitos produtos, mas agora a gente vai falar então de ganho. Para saber até mesmo se o trabalhador consegue sustentar tudo isso. Aí, doutor Matheus, a gente quer saber o seguinte, com a suspensão do contrato, o décimo terceiro salário desse funcionário vai ou não ser afetado? Perfeito, Ludmila. Bem, qual que é a situação jurídica que nós temos aqui agora? A Lei 4.090 de 62, que cria o décimo terceiro salário, a gratificação natalina, o salário trezeiro, enfim, são muitas aí as nomenclaturas da mesma parcela, ela tem duas previsões bastante claras. A primeira delas é de que o salário natalino, trezeiro, décimo terceiro salário, é pago a proporção de um dozeavos por cada mês efetivamente trabalhado, certo? E depois de que cada mês efetivamente trabalhado é aquele em que se trabalhou por pelo menos quinze dias. O que que sucede? A medida provisória 936, que depois foi convolada em lei, ao dispor sobre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, ela não fez qualquer tipo de previsão acerca do décimo terceiro salário. E sendo suspensão do contrato de trabalho não é período trabalhado. Daí que temos agora a questão de que em tese, né? E de acordo com o que está posto na lei do décimo terceiro salário, não será devido o um dozeavo proporcional de cada mês desse em que tenha havido a suspensão do contrato por quinze ou mais dias. Uma outra preocupação importante também é em relação ao valor do décimo terceiro salário, porque o valor do décimo terceiro salário, a referência do décimo terceiro salário, é o salário de dezembro. Então, agora que a lei autorizou a suspensão ou a redução da jornada com redução do salário por períodos maiores, até 180 dias ao todo, caso o trabalhador esteja com o salário reduzido por conta da redução da jornada no mês de dezembro, que é a referência do décimo terceiro salário, além de poder ter o período de suspensão descontado proporcionalmente, ele também poderá ter a base de cálculo do décimo terceiro salário reduzida para essa referência, para esse salário reduzido de dezembro. Então, são duas complicações aí. A complicação da suspensão relativa aos períodos não trabalhados, assim considerados pela lei, e a questão relativa ao valor correspondente à redução da jornada com redução do salário. Então, logo vai ser reduzido. Como? Desculpa. Então, logo esse valor terá redução. Sim, se o trabalhador estiver com o salário reduzido, terá redução. E como a suspensão é possível por até 180 dias, significa que um trabalhador que tenha tido o contrato suspenso por esses 180 dias, relativo a um período de um ano, em tese, ele vai poder ter o recebimento de só seis meses de décimo terceiro salário, portanto, a metade. E até quando o empregador pode pagar esse décimo terceiro salário? Qual que é o limite? E o governo sinalizou algum tipo de ajuda para o empregador? Bem, o limite, ele fica aí, então, postergado, né, para novembro, pagamento das parcelas, novembro e dezembro. Em relação às sinalizações do governo, até o momento não há, e o outro fator imponderável que a gente também não pode perder de vista é a eventual posição que a Justiça do Trabalho tomará em relação a essa matéria. Então, é importante ressaltar o seguinte, essa questão da redução do salário mínimo, ela provavelmente vai acabar no judiciário, né, e aí nós vamos ter que aguardar qual vai ser a resposta que será dada sobre isso. A princípio, a lei comporta essa interpretação de reduzir o pagamento pelos períodos suspensos ou reduzir a base de cálculo para a redução do salário. E aí, como é que fica, com essa redução, o cálculo previdenciário? É afetado também? Também. Isso é outra observação muito importante. Conforme a previsão, aí já é previsão expressa na medida provisória que se tornou lei. Os períodos de suspensão do contrato de trabalho, eles não são passíveis de recolhimento previdenciário pelo empregador. Então, o trabalhador que teve contrato suspenso, ele não está tendo depósito de NSS nesse período de suspensão e, consequentemente, esse período não está contando para a aposentadoria dele, portanto. Outra questão importante diz respeito à redução do salário. Quando ele tem a redução do salário, o trabalhador faz a contribuição do INSS pelo salário reduzido. Então, também, a contribuição dele fica diminuída, caso ele esteja recolhendo por valores maiores, acima do mínimo legal. E de tudo isso, o que resulta? A MP garante ao trabalhador o direito de fazer o recolhimento complementar, para não perder tempo de aposentadoria, nem perder média de contribuição. Mas aí o trabalhador tem que estar atento e tem que tirar esse dinheiro do bolso para fazer o recolhimento complementar. Doutor, mas aí não cabe uma discussão maior sobre essa medida ou isso já está definido? Não, vamos lá. Em relação ao recolhimento previdenciário, isso está no texto da medida provisória que se tornou lei. Agora, em relação a essa interpretação do 13º salário, é uma leitura que, a princípio, está vindo da própria lei do 13º salário. Não existe previsão diversa, disposição diversa, na lei da suspensão, que agora é lei da suspensão. E, possivelmente, essa questão vai ser judicializada e aí nós deveremos aguardar uma posição da justiça do trabalho sobre isso. que é algo que deve demorar muito, né, doutor? É possível, é possível. Num primeiro momento, a tendência é que o trabalhador seja mesmo prejudicado, digamos assim, com essa redução. Haja essa redução nos valores. Tá certo, doutor, a gente agradece a sua presença aqui no NTV News, no momento que é importante a gente discutir a situação atual do trabalhador, diante a tantas alterações ocasionadas e reflexos da pandemia. E, mais uma vez, se aproximando aí do período de pagamento do 13º, o trabalhador e o empregador também, no momento de fazer cálculos diante a tantas mudanças e muitas delas sendo discutidas enquanto tem que ser implementadas. Perfeito, boa noite, Ludmila. Obrigado. Obrigada, doutor Matheu. Tchau, tchau. Ludmila, é aquela questão, né, para a gente finalizar então aqui, é aquela questão de estar trabalhando em meio a uma situação que vai, que se aproxima ou que se aproximou, chegou de repente, pegou, é tudo muito novo e aí a gente fica exatamente na expectativa do que isso pode gerar e já, e possivelmente vai gerar aí uma dificuldade maior para esse trabalhador. Mas é isso, né, Ludmila, é um novo normal e é, como o doutor Matheu disse aí, deve gerar muita discussão ainda, provavelmente indo parar aí nas instâncias maiores para que isso seja debatido e para possivelmente livrar o trabalhador desse maior prejuízo ainda. A gente encerra por aqui então? É isso aí, a gente fica por aqui, a gente espera, doutor Matheu, mais outros embates, até mesmo porque teremos desdobramentos com relação a essas questões, tanto para o trabalhador também quanto para o empregador. Obrigada, doutor Matheu, obrigada a você aí de casa ou de onde estiver que acompanhou esta edição do NTV News.